Zende agora 8h30 conosco para atualizar como foi o domingo do Atlético, como foi o pós-vestiário, a semana que será de muito trabalho e principalmente Cláudio Rezende o fato de já o Atlético precisar da recuperação no clássico contra o América que vem bem na competição, América que hoje chegou ao quinto jogo sem derrota no campeonato brasileiro, na Copa do Brasil teve a desclassificação para o São Paulo, mas foi com empate em casa, então uma semana de um cuca pensativo de possíveis mudanças, como você avaliou Cláudio o pós-jogo do Atlético e como foi o domingo, boa noite. Boa noite Rubem Júnior, Natália Fiúza, quem nos acompanha aqui na grande resenha, é o domingo ainda de reflexão no Atlético por parte de todos, da diretoria do clube, comissão técnica e também jogadores. Um dia de folga, mas aquela folga que os atletas não gostam, ninguém gosta desse tipo de folga, porque tem que todo mundo ficar em casa recolhido, não dá nem para colocar o pé fora, porque sabe do momento ruim, né? Momento ruim do Atlético, o Hulk mesmo hoje publicou na sua rede social um passeio ali com a filha, né? No carrinho de bebê com o pai dele e o Hulk mesmo dizendo que hoje era dia de ficar ali refletindo, estava conversando sobre futebol com o pai dele e é o momento do Atlético, momento, como disse o Cuca, de falar pouco e trabalhar mais. É o momento em que o Atlético tem que realmente buscar essas respostas pelo que não vem acontecendo em campo e buscar, lógico, alternativas, porque falta muito campeonato e convenhamos Rubem Júnior e Natália, até aqui, pelo menos, a rodada não foi tão desastrosa assim para o Galo, né? Porque o Corinthians perdeu, o Atlético Paranaense empatou com o América em casa, o resultado ruim mesmo foi o Fluminense, que venceu bem e já é o segundo colocado. Nenhum empate, né, entre Palmeiras e Flamengo, a gente pode dizer que é um resultado ruim, porque ninguém avança muito. Então, mas tem aquela história, né, Rubens? Não adianta só os outros tropeçarem, o primeiro que tem que acontecer é o Galo, né? Vencer os seus jogos e é o que está faltando, principalmente. E daqui a pouco...